Nós vamos fazer aí sim, vamos lá pra vocês, vamos lá pra vocês, vamos lá pra eles, porque a festa segue gente, 198, hoje é pra fora, vamos vocês, Fred e Gustavo! Eu te apresento a minha parte, a recuperação, eu conheci uma galera que sou eu também, quando o fim de semana chega não tem pra ninguém, pra reunir, pra formar, te chamar a atenção, no relacionamento e sempre, no encontro e no solteiro chegou, Por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, O time tá formado, a galera indoidão, as meninas sorriam, os parceiros pegando, o bote chegou, ninguém fica parado, tô solto na pista, com sério nos cargou! Só quem já passou, meu parceiro acendeu por lágrima, vivenidade foi, então ninguém balançou, ficava louco pra voltar, só ouvia não, Eu te apresento a minha parte, a recuperação, eu conheci uma galera que sou eu também, quando o fim de semana chega não tem pra ninguém, Tá reunir, pra formar, chama a atenção, no relacionamento e sempre, no relacionamento e sempre, no encontro e no solteiro chegou, Por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, Onde o solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado, grita pra fazer amor, Onde o solteiro chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, Onde o solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado, e quem tenta bem for, Onde o solteiro chegou, por onde passa a mulherada, grita pra fazer amor, O recado foi dar, então vamo, que vamo, esse é Fred Gustavo Henrique e Juliana, As top da galáxia já tão esperando, então vamo aqui pra fazer amor, Que delícia, que maravilha pra gente estar aqui, ver tanta gente bonita num lugar só, Agradecer muito a morada e a cultura, que coisa que é agora, companheiro! Alô Aracuã! Pois, rapaz, agradeço a vocês aqui, obrigado pelo carinho, obrigado pela presença, Tá muito bonito aqui de cima, companheiro, 198 anos já lá novinha, né? Tá novinha, tem muito que me ver aí, né? Ó, antes de mais nada, eu quero mandar um beijo super especial pro nosso fã clube, Amor Maior, que tá aqui hoje, completando, se não me engano, 3 anos, 2, 3 anos, né? Juntos com a gente, 5? 5 anos, já estúpido, né? Mas tá velho já ali, né? 5 anos, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, Eles querem crescer, pra cuidar da nossa carreira, são combustível e todos os fãs, Agora, companheiro, vamos pôpô pra dançar? Pôpô! E um forrozinho assim? Um forrozinho assim, vamos! Ela se que procura o cara na novela, Sete incomportado que vive no pé dela, Aquele que manda flores já tá na luz de dela, Mas é mentira dela, é mentira dela, O que ela quer é parararará, O que ela quer é parararará, Mulher gosta de pecado, Do homem que lhe agrada, Que sabe satisfazer, Mulher gosta de carinho, Que quer com jeitinho, Que passa a enlouquecer, Diz aí! O que ela quer é parararará, O que ela quer é parararará, O que você tá procurando é outra como eu! Só sou o seu, só sou o seu O que você tá procurando é um cara como eu Só sou o seu, só sou o seu O que ela quer é parar O que ela quer é parar Ela disse que procura o cara da motela Pra te encontrar que vive no pé dela Aquele que manda flores já falam de pé Ela vai ser mentira dela, é mentira dela O que ela quer é parar O que ela quer é parar Mulher gosta de pecado, é um homem que lhe atrapa Que sabe satisfazer Mulher gosta de carinho, que pega com jeitinho Que faça ela enlouquecer O que ela quer é parar O que ela quer é parar O que você tá procurando é um cara como eu Só sou o seu O que você tá procurando é um cara como eu Só sou o seu O que você tá procurando é um cara como eu Só sou o seu O que ela quer é parar O que ela quer é parar E você tá procurando, é um cara como eu Porque você tá procurando, é um cara como eu Faz barulho, faz barulho aí Tá ligando o seu namorado, a sombra deste carro Tá errada, tá errada Sempre te deixar de sumir, sem controlar, cuidar Tá errada, tá errada Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar, Deus me livre Mas a prova dos nove é a botear Pega o seu celular e ligue O número que você ligou, está fora de área Te traindo, é de dar te traindo Porque não é da morte, vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, é de dar te traindo Porque não é da morte, vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Você é da sua graça Tá ligando o seu namorado, a sombra deste carro Tá errada, tá errada Sempre te deixar de sumir, sem controlar, cuidar Tá errada, tá errada Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar, Deus me livre Mas a prova dos nove é a botear Pega o seu celular e ligue O número que você ligou, está fora de área Te traindo, é de dar te traindo Porque não é da morte, vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, é de dar te traindo Porque não é da morte, vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Pra tudo ir acabar Melhor ligar de novo Fred, eu não sei não, hein? É, Gustavo deve ficar fora de área O... Te traindo Mas vamos, meu menino! Coisa linda! Como eu, essa música que a gente vai fazer agora É especial, não é verdade? Essa música é muito especial, hein? Vou pedir um favor pra vocês Todo mundo com o celular pra cima E com os flashes ligados agora Quem tiver isqueiro, isqueiro pra cima Isqueiro pra cima Todo mundo casuoso pra cima Celular pra cima Com os flashes ligados agora Todo mundo assim Porque chegou a hora dela A dama da noite Nós temos as dama da noite Toda noite vem buscar meu coração Eu pago meu amor pra sua coleção Seu vício é dominar, seu toque é fatal Me ama como um monstro que parece real Quando nasce o sol eu olho para o lado Me vejo pro espelho Meu corpo está marcado Ela já foi embora Sempre na mesma hora Tomaram o sabor Mas na noite ela volta Eu sei que vou te esperar Mais uma vez dentro do quarto Em minha cama Mais um Maravês Me entregar ao seu veneno Já sabendo que não amas Mesmo sabendo que não amas Socorro Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Perder o que meu corpo necessita Por que é tão maldita Eu sei que vou te esperar mais uma vez dentro do quarto Em minha cama Mais um Maravês Me entregar ao seu veneno Já sabendo que não amas Mesmo sabendo que não amas Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Perder o que meu corpo necessita Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Que nem vai assaltar e ficar Por que é tão maldita Por que é tão maldita A dama da noite Dos meus sonhos A cura que me faz perder o sonho Perder o que meu corpo necessita Por que é tão maldita Por que é tão maldita Por que é tão maldita O que? A dama da noite Dos meus sonhos A mulher que me faz perder o sono, que nem variação da minha vida Por que é tão maldita? Eu quero ouvir A mulher que me faz perder o sono, feneiro que meu corpo necessita Por que é tão maldita? Agora vamos fazer uma pergunta pra galera Será que tem alguma gordinha gostosa? Essa aqui nós fizemos pra gordinha, pras madrinhas e também pras ex-gordinhas Olha a gordinha na balada cheia de má intenção Ela quer eu lá, de novo eu Tá viciada na minha boca e eu querendo afastar É confusão, não, de novo não Ignorei a coitadinha, ficou do frango na vontade Já tava me apaixonando, a bebê é o seu pai Meio ano se passou, seria a melhor cantada Olha aí, toda malhada da tocha de cana e pop na noitada É um dia o que dá pra tá bola Cheguei na escondinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás, tudo que ela queria Tem problema crescendo, mudou da noite pro dia Tem um dia o que dá tanta volta Cheguei na escondinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás, tudo que ela queria Tem problema crescendo, mudou da noite pro dia O que eu achei agora? Um som da noite pro dia O que eu achei agora? Se eu fosse acordar, sempre vou do frango na vontade Já tava me apaixonando, ai meu velho, suja o ar Meio ano se passou, seria a melhor cantada Olha aí, toda malhada da tocha de cana e pop na noitada É um dia o que dá pra tá bola Cheguei na escondinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás, tudo que ela queria Tem problema crescendo, mudou da noite pro dia É um dia o que dá pra tá bola Cheguei na escondinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás, tudo que ela queria Tem problema crescendo, mudou da noite pro dia E aí, toda malhada da tocha de cana e pop na noitada É um dia o que dá pra tá bola Cheguei na escondinha, tá ainda mais gostosa Olho correndo atrás, tudo que ela queria Tem problema crescendo, mudou da noite pro dia E aí, mudou da noite pro dia Mudou da noite pro dia E aí, mudou da noite pro dia Valeu, 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 cultura!